Música Salve, salve meu povo e minha pobre, estamos aqui para mais uma partida de Call of Duty Adventure Warfare. E a pergunta de hoje é, será que ele conseguirá fazer alguma coisa nesse jogo? Matar alguém? Não irá apenas morrer. Ah, viadão, está lá em cima. Vai pegar ele. Eu gosto de jogar, jogar. Eita merda. Vem pro pai, vem pro pai, nego. Vem pro pai. Não. Ah, porra. Nem me liguei isso aí lá pra dar a cara pro cara, hein? É uma anta mesmo. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, porra, sacanagem. O cara tá saindo ali. Nosso Vant está no ar. Corre da graça. O reconhecimento é a espera. Vante inimigo acima. Ah, não, cara. Porra, que merda. Estamos no controle. Perdemos a liderança. Porra, porra. Fica trocando de arma. Fica só. Isso, morre pro palhacinho. Morre pro palhacinho. Burro. Boa, menino. Nosso Vant está no ar. Agora tu levou a tua, palhaço. Ah, que porcaria, caralho. Marcando coordenadas do pacote de ajuda. Peraí, eu tô malzinho, hein. Peraí, eu tô malzinho, hein. Nosso Vant está no ar. Ó, da onde, cara? Que filha da puta. Filho de uma mãe daquela bem trabalhadeira, né? Inimigo, né? Entrada da sauna. O pacote de ajuda, inimigo, a caminho. Ah! 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 Hum. Ah! Ah! Boa! 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 Minha batata! Boa! 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 É isso aí galera, aquele abraço, até a próxima, fui!